Enquanto aqui vai muito bom, a ideia é de anoche aqui para dar mais informações do que está em MFA, do que está em Serra e também especificamente do Norte, mirando que a construção vai começar e para o bairro do Norte, para o Fularuba, para enfocar para o bairro do Norte, para não conhecer um pouco mais quem está com qualquer tipo de serviço e não conhece o Duna. E nós estamos muito contentos, as pessoas não cabem, nós temos um grupo mais do que nos espera e nós vamos perguntar também o caso quando nós vamos contestar também. Há vários pontos, como é que é muito bom, para o tipo de reunião na cena, quando nós temos um feedback, por exemplo, o tráfico, quando basta para o saque de Lenti, que nós não sabemos muito tempo, quando nós vamos para o saque, então, como é que vem, é também um edificio novo e moderno, e é mesmo um edificio que é um edificio que é um saque, para o bairro, então, me perguntam, por exemplo, o AZVI, também a parte de cima, que tipo de documento nós vamos buscar para o seu cantor, e a ideia também é que nós vamos fazer muito mais coisa digital, como tem menos fluxo de renda, que o serviço não é valido, vai dar um um mais efetivo também. Nós vamos bloquear mais de saque para dar uma informação completa e também informação real. E nós estamos muito contentos com a quantidade de pessoas que nós acobrimos. O curso é que o presente é que o grande é que está muito alto, e nós estamos contentos de mostrar que o grande é que a nossa comunidade está muito interessada com a comunidade aqui. Não somos jovens, mas nós estamos pensando em fazer o que nós somos mais vezes, e hoje nós vamos falar com, nós podemos chegar na nossa comunidade, para dar uma informação bem aqui na nossa informação, ou, talvez, de outra maneira, via a mídia, via Facebook, mandar um SMS também. Não é importante como dar uma informação, é importante para dar uma informação. As pessoas que estão presentes estão muito entusiastas. Eles estão escutando, estão entendendo, estão vendo, estão vendo e estão vendo o que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo e estão trabalhando com um ganache muito grande dentro do Bairro do Norte. Então, uma coisa que está importante para nós também é o trabalho para trabalhar junto com o centro do Bairro do Norte. Então, isso aí está importante para o Bairro do Norte, já que a comunicação multifuncional está para nós, para trabalhar junto com o centro do Bairro do Norte, para dar um produto mais grande. O centro do Bairro do Norte está conhecido em Bairro, mas é hora que nós temos uma informação, para vir a nossa informação, e nós temos um lugar no centro do Bairro do Norte, então nós temos um lugar no centro do Bairro do Norte, então, o centro do Bairro do Norte está construindo, e eu espero que nós conhecemos o Bairro.